Eu estou te assistindo Escuta! Já nos falam assim, mas prende aí pra mim, por favor, escuta Estamos aqui pra te dizer, filho Só pra saber Pra você entender Estava perto de te abençoar Eu mandei um anjo para entregar Tudo aquilo que queria Te peço Mas você murmurou De novo deu errado Porque não agarrou Preferiu reclamar Tá ficando complicado pra ajudar Suas situações O inimigo pediu salva Mas de você não agruma Te faço um convite na sua madrugada Mas, por favor, vem comigo, filho Vou te levar pelas rumas de Jerusalém Você vai ver tudo que um dia eu passei por ti Vou te dar o poder De viver tudo que eu perdi Senti na pele Tudo aquilo que eu senti Quando um carrasco Quando um carrasco Chegou de ar na minha pele Quando um arrago ou um banho Esquinhos Colocaram em minha cabeça Senti o sangue Senti o sangue quente escorrendo No teu rosto No teu rosto E o mal Não pude ver Quando bater em minha face Mas eu pude ouvir A multidão, entanto, crucifica ele Pegaram a cruz, pesada Colocaram em meus ombros Me humilharam Pelas ruas e geras da lei Chegando no lugar da crucificação Procurei quem amava Cadê meus irmãos? Ninguém me ajudou Deitaram a cruz E eu, sobre ela Abriram meus braços Pregaram a cruz Pregaram o grego em minhas mãos Chegaram meus pés Vem comigo Pregaram o grego sobre eles Ergueram a cruz E eu, sobre ela O inferno vibrando E eu, na cruz, sangrando E o povo gritando Margaram, margaram, margaram Ele é grande, o silêncio O céu se espalhou Mas valeu, oi, oi Aí então percebi Que até o meu país Me desamparou Mas é o terceiro dia Mas triunfei Corri na cruz Mas ressuscitei Venci o inferno Por você lutei Passei tudo isso Pra salvar você Corri na cruz Mas ressuscitei Estou ao lado do Pai Venci por você Passei tudo isso Sabe pra quê? Pra salvar você Foi preço no cruz Que ele pagou por você Só quem acredita Disse agora Ele aí Ele é uma cruz E eu, sobre ela O inferno vibrando Achando que está tudo acabado E eu, na cruz, sangrando Morrendo pelos seus pecados E o povo gritando Máta-o 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 De repente O silêncio no céu Se esmalhou Nada mais Selecava a séria Aí então percebi Que até o meu país Me desamparou E ele gritou bem alto Ele, ele Amarça a Maguitânia Por Deus meu Deus meu Porque ele me abandona aqui Meu Deus do céu Mas ao terceiro dia Mais triunfei Morri lá na cruz Mas ressuscitei Venci o inferno Por você lutei Passei tudo isso Para salvar você Morri lá na cruz Mas ressuscitei Estou ao lado do Pai Venci por você Mas sempre Tudo isso Para salvar você Para você vencer Se dou o poder Você vai vencer Você vai vencer O sacrifício dele Foi para amar você Só quem acredita E adora ele aí E adora ele aí Obrigado.